Bom dia, gente! Muita chuva! Muita chuva mesmo! Olha, o que que acontece? Vou mostrar pra vocês. Essa varandinha aqui é que são das minhas plantinhas, né? E aí, o que que acontece? Olha a minha renda como tá. A minha rosa deserto. Eu tirei elas da chuva, por quê? Pra elas não ficarem muito cheias de água e não apodrecerem, entendeu, gente? Aí, o que é que eu fiz? Coloquei elas aqui no cantinho. A minha plantinha da felicidade, que o pessoal chama também que é a plantinha da fortuna, né? Olha isso. Minhas orquídeas aqui no cantinho. Olha. Esse tempo a gente fica preocupada com muita chuva, né? Apesar que algumas plantas adoram. Aqui são minhas 11 horas, entendeu? Minhas 11 horas, ó. Aqui, o cantinho da história, tem 11 horas. Olha que coisa fofa, abrindo com toda a chuva. Olha pra aqui. Coisinha linda, essa rosa. Olha amarelinha, gente. Coisa mais fofa. Minhas orquídeas estão em alguns estados de dormência, né? E aí, o que que acontece? Tem que tomar todo o cuidado, né? Aguardar esse período aí. Porque quando vai chegando a baixa estação, A gente tem que ficar de olho nelas, né? Tem que deixar... Elas se desenvolveram por si só. Passado esse tempo todo, né? Aí elas vão começar a dar novos frotinhos. Olha pra essa rosa do deserto, gente. Que coisa mais linda. Eu podei ela. Ó pra aqui. Eu podei. Aí ela agora escurou toda. Essa mudinha aqui eu ganhei. Vou replantar. Só tô aguardando a chuva passar. Aqui eu ganhei essa plantinha. E tô aqui aguardando. Vou mostrar pra vocês aqui uma coisa fofa, gente. Olha pra isso. Eu replantei... Ontem... Essas plantinhas. Essas 11 horas. Ó pra aqui. Com toda a chuva. Olha que coisa mais linda, gente. Tá vendo? Na estante elas vão abrir. Tô tentando aqui abrir. Porque, como vocês sabem, 11 horas gostam de sol, né? Então, esse vídeo é rapidinho, gente. Eu coloquei minhas plantinhas aqui em cima. Porque lá embaixo. Na minha varanda lá embaixo. Os caramujos estão acabando com elas. Quando estiverem tudo arrumadinho. Passar as chuvas. Pra elas não ficarem muito encharcadas. Eu amostro a vocês direitinho. Tem mais plantinhas lá embaixo. Beijos. Bom dia. Qualquer dúvida, podem deixar aí no canal que eu respondo, viu? Beijão. Bom dia pra vocês. E aí Obrigado.